Fala aí clã, esse vídeo aqui é para falar sobre o OFXC MixCup que vai ter agora dia 30 do 1 Então, a gente agora está no teste da WFL, o pessoal lá acolheu a gente, fez uma proposta, a gente fechou um parceria com eles lá O Nice teve um problema na placa de vídeo dele, está esquentando muito, está com medo de queimar e não está dando para transmitir Então a gente arrumou outra pessoa e vai estar transmitindo Então, vamos lá, vai começar dia 30 do campeonato, vai começar as partidas, vão começar às 5 horas e a transmissão vai ser da semifinal para frente A partir das 7 horas, só que eu não sei se nessa transmissão já vai ter pin de cash, a gente está arrumando isso daí ainda Os clãs que já estão inscritos, são esses clãs aqui Começa de Hardway, Grupo Tático Fênix, Death Note, Sunset Riders, Megazord Team, Pro, Dragonfire, Força G, New Family, Perfect Team, VTI Gaming, Noxus Gaming, The Fest Air Sport, Fantasy Death, Work Hard e BD Team Então vão ser 20 equipes galera Então, ainda tem mais algumas vagas aí, as inscrições vão até quinta-feira ou se não até fechar as 20 equipes, aí já vai sair a tabela tudo direitinho Então, pedir para vocês aí curtirem a página da WMC aí, curte a página e vem cá, publicações no feed notícias, coloca ver primeiro Faz isso aqui nessa página e faz na página da Fantasy também, curte ela aí, curte a página da WFL que é a Liga Então, vocês dão essa força para a gente aí, porque o campeonato está cada vez crescendo e melhorando cada vez mais Aí, vocês dão essa força aí para a gente E outra coisa, a gente não está decidindo qual vai ser a Twitch que a gente vai usar Então, a gente vai estar divulgando aí nas páginas, então vocês fiquem atentos aí Chamar a galera que é inscrito no canal da Fantasy DF aí, ou para comparecer, para assistir o campeonato aí no sábado Vamos ver se a gente consegue bater 100 pessoas assistindo aí, para ficar bacana e também para incentivar o campeonato Sei que o jogo não está tão legal assim, mas a gente está tentando fazer alguma coisa Então, se vocês acham isso bacana, ajuda a gente também, vamos assistir aí Já conseguiu uma parceria bacana aí, nos próximos campeonatos já vai ter uns cash bacana aí para vocês E esse aí, esse aí que é o comunicado, esquece de se inscrever no canal também Agradecer aí os quase 2.500 inscritos aí, valeusão mesmo A gente começou o canal pequeno aí, agora está saindo vídeo direto, agradecer a galera aí, ó Tem vídeo novo quase todo dia, galera Para quem não sabe, pode sempre vir aqui no canal da Fantasy que vai ter vídeo novo aí, ó Obrigadão mesmo e... E é isso aí, se eu esquecer de mais alguma coisa, eu coloco na descrição, galera Tamo junto aí nesse caralho Vamos... Melhora, se o Aface não melhora, a gente dá um jeito de fazer as coisas melhorarem aí, valeu